É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente As novinhas é saliente, fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom, tom Vai mexer o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Que bom Vai treino o bumbum TAM 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 Autenticamente falando O que é isso? Mas tá tipo com Um varadinho Mas tá tipo com É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai, com o bumbum, vem com o bumbum com bumbum co brilho com o bumbum tam 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 talented Autenticamente falando o P!é 17 Mas tá tipo com o Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando O que é rico Mas tá tipo com o Vavazinho Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Obrigado.